E quantas pessoas você acha que existem no mundo de hoje que estão cheias de amargura, estão com raiva, com conflitos na alma, estão andando por aí ofendidas por algo que alguém fez e estão planejando vingança, mas quer saber, nós temos um antídoto bem aqui, na palavra de Deus, o que então? Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa e ela nos ajuda a desfrutar cada dia da nossa vida, porque nos ensina princípios divinos que nos ajudam a superar tudo aquilo que vem contra nós. E hoje eu quero falar com você sobre venenos e antídotos. Mas eu não estou falando de algo físico, eu estou falando da sua alma. Sabia que a sua alma pode ser envenenada? Por exemplo, a amargura, ressentimento, falta de perdão, envenenam nossa alma? Isto nos deixa infelizes, mas Deus tem um antídoto em sua palavra para cada coisa que tenta envenenar a nossa alma. Sabia? Se uma cobra venenosa picasse você, a primeira coisa que você faria é ir para o hospital para buscar o antídoto, porque não iria querer morrer. Precisamos ser inteligentes o bastante para aprender que quando o inimigo faz algo que envenena a nossa alma e quando fazemos algo que envenena a nossa alma, a primeira coisa que precisamos fazer é correr para a palavra de Deus e buscar o antídoto. E, na verdade, eu tenho algo aqui para cada letra do alfabeto. Sendo assim, você vai precisar ser paciente e realmente prestar atenção, mas acho que você vai aprender algo hoje que vai te ajudar. Não há nenhum problema que você tenha que a palavra de Deus não possa resolver. Eu vou repetir isso. Não há nenhum problema que você tenha que a palavra de Deus não possa resolver. Como, por exemplo, amargura e ressentimento, raiva, conflitos, ofensa, a vingança. Agora, existe um antídoto que livrará você de todos esses venenos. E quantas pessoas você acha que existem no mundo de hoje que estão cheias de amargura, estão com raiva, com conflitos na alma, estão andando por aí ofendidas por algo que alguém fez e estão planejando vingança. Mas, quer saber, nós temos um antídoto bem aqui, na palavra de Deus, o perdão. É tão simples. Basta perdoar. Faça um favor a si mesmo. Perdoe. E, assim, tire esse veneno da sua alma. Agora, o que está dizendo contra a amargura e o ressentimento? O ressentimento, quantas vezes é necessário até que os sintomas desapareçam e os refis são ilimitados e o médico é Jesus. Eu amo compartilhar essa mensagem desta forma, porque a palavra de Deus é que realmente nos cura e traz restauração em nossas vidas. Ok. O egoísmo, a mesquinharia e a ganância. O antídoto para isso é a generosidade. Não sei exatamente onde todos estão, não vou parar para procurar cada um deles, mas você me entendeu. Para a insegurança, a rejeição e o abandono é o amor incondicional de Deus. E aqui está o amor de Deus e Ele cura e você pode tomá-lo para a culpa ou vergonha quantas vezes é necessário até que seus sintomas desapareçam. Sabe? É assim que nós tomamos os remédios para o nosso corpo físico? Se você está doente, se você está com dor, vai ao médico e ele te dá uma receita. Então, você não perde tempo, vai correndo para a farmácia e você fica na fila até conseguir o medicamento. E às vezes você nem espera até chegar em sua casa para tomar um remédio, você já abre e toma dentro do carro mesmo e você toma. Quantas vezes te disserem para tomar e se você ainda não estiver completamente bem, quando o frasco terminar, você compra mais e continua tomando. Às vezes, quando temos veneno em nossa alma, especialmente se ele já está lá há muito tempo, nós precisamos permanecer com a palavra por um tempo para tirar todo esse lixo de dentro de nós. Eu fui abusada sexualmente na minha infância e, sabe, você não supera algo assim apenas lendo algumas escrituras, às vezes você precisa fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, mas ouça isso. A insegurança, não, esse já foi. Preocupação e ansiedade. Você pode tomar ou a paz de Deus, bem aqui. No armário de Deus, temos todos os remédios. Para o pecado, temos o sangue de Jesus. Para o medo, temos a coragem. Para o estresse e o esgotamento, nós temos a sabedoria e o equilíbrio. A palavra de Deus nos ensina a sabedoria e nos ensina como viver vidas equilibradas para que não fiquemos desgastados e exaustos o tempo todo. E para o fracasso, a decepção e a perda. Sabe o que a palavra de Deus tem para você? Sabe o que Jesus tem para você? Um novo começo. Você nunca esgota os novos começos com Deus. Ele é o Deus da segunda chance e da terceira, da quarta e quantas você precisar até você acertar. Para o fracasso, a decepção e a perda, eu já falei esse aqui, já falei. Para a tristeza, a decepção, a alegria. Para os fardos e preocupações, o descanso de Deus. Para o coração partido, Isaías diz que ele nos dá beleza no lugar de cinzas, óleo de alegria pelo luto, vestes de louvor no lugar de espírito angustiado. Para a estupidez, nós temos a punição de Deus. O que eu quero dizer é que Deus lidará conosco quando estivermos prestes a fazer algo que é imprudente ou, sabe, às vezes, quando estamos fazendo algo que é imprudente e a gente fica com aquela sensação, tipo, eu não deveria estar fazendo isso. Bem, sabe, a maioria de nós não é muito boa em ouvir isso no início, mas quanto mais experiência você tem com Deus, mais você vai ouvir imediatamente. Tome o seu remédio cedo. Não espere até que esteja tão doente que alguém precise arrastá-lo para a Bíblia e buscar sua resposta. Para a tolice, temos a sabedoria de Deus. Para a fraqueza, temos a força de Deus. Para qualquer necessidade, a oração. A oração fervorosa de um justo é tremendamente poderosa e eficaz. Sim, você foi justificado pelo sangue de Cristo. Se você é um crente em Jesus, a sua justificação não é baseada no fato de você fazer tudo certo. É um presente de Deus. E quanto mais receber esse presente, crer e andar nele, mais você vai fazer as coisas certas. Para dúvida, nós temos a fé. Pelas lutas e tribulações, temos a promessa da palavra de Deus de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Agora, ouça isso. Isso é tão incrível para mim. Eu nunca me canso de ouvir isso aqui. A palavra de Deus tem a resposta para cada problema que você tem. Você não tem nenhum problema para o qual Jesus não seja a resposta. Para a murmuração e a reclamação, você pode trocar isso por uma atitude de gratidão, para a teimosia, a rebelião, a submissão, para a culpa e vergonha, a justiça, para o desânimo, a esperança, para a doença, a cura, para o orgulho, a humildade, para a pobreza, a prosperidade. Para a morte, você recebe vida. Para as dificuldades mentais, a Bíblia diz que nos foi dada a mente de Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 2, verso 16. Isaac Lyser, na sua tradução de Êxodo, capítulo 15, verso 26. Eu, o Senhor, sou o seu remédio. E quero acrescentar que o remédio que ele dá para nos curar é a sua palavra. Mas para que o remédio funcione, você precisa tomá-lo como está prescrito. Se você está doente fisicamente e está sofrendo, você não toma algo só, sabe, uma vez por semana ou só no domingo de manhã. Você não toma o remédio somente quando se lembra dele e então deixa para lá o resto do tempo. Não, você, você é diligente. Quero dizer, você, toma esse remédio e às vezes você não consegue esperar para dar o tempo para tomá-lo novamente, sabe? Precisamos ser do mesmo jeito com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus e dê a ela um lugar de importância na sua vida diária. Sabe, é incrível quantas respostas você encontra para as coisas que são problemas para você na palavra de Deus. Separe o tempo para ler e estudar a palavra de Deus regularmente. Nesses últimos tempos, Deus nos deu tantas maneiras para enxertar a palavra de Deus em nós e na nossa alma. Veja, você pode ouvi-la, você pode assisti-la, você pode ouvir a Bíblia em CDs, ou você pode baixar tantas palavras de vários pastores e pregadores em seu computador e apenas assistir quando você quiser. Você tem várias e várias traduções da palavra de Deus. Nós temos vários e vários livros escritos sobre a palavra de Deus que a explica ainda mais para nós. E sabe, digamos que talvez você goste do meu programa de TV, mas você só assiste quando acontece de passar pelo meu canal de TV. Bem, quer saber? Se você está doente em sua alma, se você tem alguma dessas coisas que eu falei aqui, a palavra que compartilho diariamente é, ela é remédio e cura para a sua alma. Então, por que não tomar uma decisão de que vai assistir todos os dias? E se você não pode estar em casa no horário do programa, você pode gravá-lo e assisti-lo depois. E além disso, temos muitos e muitos maravilhosos, talentosos, ungidos, pastores e pregadores, de quem você pode ouvir as mesmas coisas que pode ouvir de mim ou assistir. O remédio de Deus tem recargas ilimitadas, sabe? Eu não sei sobre você, mas quando eu recebo um medicamento regular, se nele diz sem refil, eu realmente prefiro comprar um que diz refis ilimitados, ou reabasteço o quanto for necessário, ou 12 refis. Mesmo que não vamos precisar, nós gostamos de ter esses refis. E quer saber? A palavra de Deus está sempre lá, para nos reabastecer em qualquer área que nós tenhamos problemas. Mas o remédio leva tempo para funcionar. Você não toma somente uma dose de remédio e espera para melhorar? Você toma de novo, e de novo, e de novo. Eu sei que alguns de vocês têm várias situações sérias em suas vidas, sabe? Talvez alguns de vocês tenham se machucado como eu, quando criança. Vocês foram abusados ou abandonados de alguma forma, foram rejeitados. e várias coisas que podem ter acontecido. Você pode ter perdido o seu emprego, está desanimado, ou está com medo, ou se os seus problemas são abundantes. E Jesus ainda disse no mundo, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Então, veja, até mesmo aqui, ele está nos dando a resposta. Você vai ter tribulação, mas a alegria pode quebrar o poder desta grande tristeza em sua vida. E não importa o que aconteceu na sua vida, ou o que esteja acontecendo nesse momento. Eu tenho caminhado com Deus há muitos e muitos e muitos anos, mas, vamos dizer, por pelo menos 45 anos, eu tenho realmente buscado e tenho estudado diariamente, realmente tentado aprender, e eu tinha tantos e tantos problemas quando comecei a tomar a Palavra de Deus como meu remédio, sabe? Eu posso dizer que a minha vida é tão boa agora. E sabe, quando eu digo isso, não fique com inveja e diga, bem, isso deve ser bom para você. Eu tive que dedicar tempo para aprender as coisas. Eu tive que tomar o meu remédio e tive que tomar regularmente. E a boa notícia é que uma vez que você aprende qual remédio tomar, para qual veneno da alma, você pode voltar e tomá-lo novamente quando quiser, sabe? Veja, há momentos em que talvez eu sinta raiva de alguma coisa, e eu não quero que isso vá embora logo. Então, eu abro a minha Bíblia e olho para as Escrituras, como, por exemplo, em Efésios 4, que nos diz para não deixar o sol se pôr sob a nossa ira. E sabe, se eu estou me sentindo culpada, eu sei que posso ir para Romanos 8, onde está dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu sei que se eu for para Efésios capítulo 1 e também no 3, e ler sobre o quanto Deus me ama e como o seu amor é incondicional, eu estou te dizendo, se você tem uma Bíblia em sua casa, você tem a resposta para todos os problemas que você tem em sua alma. Eu também posso dizer que ter veneno em sua alma é possivelmente ainda pior do que ter veneno em seu corpo físico. Não há nada pior do que colocar um sorriso em seu rosto e sair todos os dias e tentar fazer todo mundo pensar que você está bem quando por dentro você está ferido e sangrando e com dor e miserável e triste e deprimido. Não viva uma vida falsa, onde você está fingindo que está tudo bem, enquanto tem todos esses problemas acontecendo por dentro, para os quais você realmente precisa de cura. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida. Não faça com que ela seja algo com que você só passe um tempo dedicado quando você acontecer de, sabe, ter um tempo ou não sabe mais o que fazer. Se você vai à igreja, não se sente lá enquanto o pastor está pregando e deixe sua mente devagar pensando em outra coisa, sabe, preste atenção, tome algumas notas, vá para casa e... Então, reflita no que ele ensinou. Tenha certeza de que está aplicando em sua vida. Mas eu estou te pedindo hoje para levar mais a sério o poder da palavra de Deus, sabe. A palavra de Deus, isto é o que você precisa entender. A palavra de Deus tem um poder inerente nela. Isto significa que, quando eu falo a palavra de Deus para você, como estou fazendo hoje, há poder dentro dessas palavras. E se você as ouvir diligentemente e acreditar no que a palavra diz, ela vai curar a sua alma. É milagroso, sabe. A palavra de Deus tem um poder milagroso nela. ela renova a sua mente. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sabia disso? Eu não sei o que você pode estar passando agora, mas posso garantir que muitas das pessoas me assistindo agora, que vocês estão realmente sofrendo. E talvez outros se sintam sem esperança e você pensa, eu não sei se algo bom vai acontecer na minha vida. Bem, eu já fui assim também, sabe. Na verdade, eu era tão pessimista que eu só esperava coisas ruins. Eu temia ter esperança, porque quando eu tinha expectativa, eu ficava tão desapontada que eu só esperava pela próxima coisa ruim que iria acontecer, mas Deus me transformou através da sua palavra. E sabe, quando eu acordei esta manhã e eu disse, bom dia, Senhor, e eu disse, este é um bom dia, algo de bom vai acontecer comigo hoje, e algo de bom vai acontecer através de mim hoje. E sabe, eu acredito nisso, porque eu sei que Deus é bom. Eu não tenho que estar fazendo tudo certinho para que o favor e a graça de Deus estejam na minha vida. Eu preciso amá-lo e querer a sua vontade. E eu estou te dizendo nesse momento que Deus tem um bom plano para a sua vida, mas a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12 que se quisermos experimentar este bom plano, que nossa mente deve ser renovada. E a maneira como você renova a sua mente é com a palavra de Deus. Toda vez que você se senta e lhe a palavra, ou quando você está dirigindo o seu carro e você escuta a palavra, ou separa um tempo para assistir as boas mensagens ou pregações na sua TV, sabe? Cada vez que você faz isso, vai ajudá-lo a transformar a sua mente. Realmente, quando sua mente estiver completamente renovada, o inimigo não pode mais te controlar, sabe? Seus olhos serão abertos e você terá a revelação. E então você vai pensar, não consigo acreditar na forma como estava vivendo e o quão miserável eu era quando a resposta estava lá o tempo todo. Mas lembre-se, não é uma questão de apenas ler uma vez e depois pensar bem por que eu não fui curado ainda. Eu me lembro de uma mulher que veio até a mim em uma reunião e ela disse assim, ela veio até o altar e colocou as mãos na cintura e disse, quero o meu dinheiro de volta. Eu pensei, do que você está falando? E ela disse, eu vim para... por duas semanas, eu tenho feito isso. Eu tenho escutado você e eu vim para duas de suas conferências e eu dei ofertas como você diz e até agora nada aconteceu na minha vida. Quer saber? Eu não queria ser rude. Eu fiz tudo o que eu podia para não rir, sabe? Porque ela não tinha noção do que estava dizendo. Ela pensou que havia encontrado algum tipo de fórmula mágica onde agora, depois de ter investido 50 anos no estilo de vida pecaminoso, isto causou vários problemas em sua vida, ela queria que Deus consertasse tudo em duas semanas. Bem, quero te dizer antecipadamente, não é assim que isso funciona, mas vamos dizer que talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Talvez você tenha acabado de ligar nesse programa e pensou. Vejamos o que ela tem a dizer. E pensou, esse sou eu, estou amagurado com raiva, estou ressentido, estou deprimido. eu tenho, sim, eu tenho quase todos esses problemas que você leu lá no início. Bem, por que não começar hoje a seguir em outra direção? Nem tudo vai mudar da noite para o dia, mas pelo menos você não vai se afundar mais e mais nos problemas, sabe? Toda vez que você aplica a palavra de Deus à sua vida e não se trata apenas de ouvi-la, precisa praticá-la também. A Bíblia diz, sendo praticante e não só ouvinte, você só está enganando a si mesmo por pensar contrário à verdade. Se você permanecer na minha palavra, Jesus disse, você conhecerá a verdade, a verdade vai libertar você. Bem, está bem claro lá que se você permanecer na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em sua vida, ela vai te libertar. Obviamente, nós já fizemos coisas ruins que nos deixaram com problemas e agora nós precisamos fazer as coisas certas para nos tirar desses problemas. Sabe, a palavra de Deus é tão, tão poderosa. Provérbios 4, 20 a 22, diz, meu filho, preste atenção naquilo que eu digo. Volte seus ouvidos para as minhas palavras. Não as deixe fora de sua vista. Mantenha-as dentro do seu coração. Agora, ouça isso, pois elas são a vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Significa a sua mente, as suas emoções, a sua vida espiritual. Eu tive problemas para me relacionar. Eu não sabia como ter relacionamentos saudáveis com ninguém e agora eu sei como tratar as pessoas, eu sei como fazer amigos, eu sei como ficar longe de pessoas erradas que envenenam a minha vida. Salmo 107, 20, eu amo isso. Aqui diz, ele envia a sua palavra e os cura. Eu acredito que é isso que eu estou fazendo agora. Eu acredito que eu estou enviando a palavra de Deus para o seu coração, para a sua casa. E eu acredito que as palavras que eu estou falando têm poder de cura nelas que podem mudar e vão mudar a sua vida se você se tornar um estudante sério da palavra de Deus. em Mateus 8, do 8 ao 13, o centurião respondeu, Senhor, eu não mereço tê-lo sob o meu teto, mas apenas fale a palavra e o meu servo será curado. Este centurião veio a Jesus pedir pela cura daquele que o servia tão bem, porque ele o amava e também se importava com ele. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Este centurião disse, não, não, você não precisa fazer isso. Eu não sou digno de ter-lo debaixo do meu teto. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Sabe, ajudaria se você apenas se sentasse numa cadeira em algum lugar e permitisse que essas palavras apenas banhassem a sua alma na luz. A palavra de Deus é poderosa e ela vai libertá-lo. Sabe, nós somos melhores em tomar remédios naturais do que tomar o remédio de Deus. Se você tem uma dor de cabeça, rapidamente corre para o frasco de Tilenol, ou o frasco de Dipirona, ou o que quer que seja, você toma, sabe? Bem rápido. E se não o encontramos em casa, vamos correndo para a farmácia comprar. Quantos tomam remédios todos os dias? E você é muito diligente para reabastecer. Há tempo, ou antes, se possível, amamos reabastecer com nossos remédios com antecedência, sabe? Porque podemos tomar alguns comprimidos extras que teremos no final do mês. continuamos tentando curar nossos corpos físicos enquanto o veneno na nossa alma continua nos deixando doentes fisicamente. Você entendeu o que eu disse? Muitos desses problemas físicos que nós temos, eles são reais e são causados pelos venenos em nossa alma. Sabe, se você tem falta de perdão contra alguém por um longo período de tempo, conheço uma mulher que tinha artrite e ela me disse que depois que ela perdoou a sua sogra de quem ela realmente tinha algo contra, que a dor da artrite em seu corpo começou a melhorar e melhorar. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo que tem artrite está com raiva ou com falta de perdão, mas só estou tentando mostrar que todos esses venenos na nossa alma colocam muito estresse em nós. mas Deus nunca quis que vivêssemos assim e quanto mais estresse você tiver, mais doente você vai ficar. Deus quer que nós descansemos e fiquemos em paz. Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. A Bíblia nos diz para construirmos nossa casa sobre a rocha. Sabe, a história é sobre os três porquinhos que as crianças aprendem? Ela é sobre três porcos e um lobo grande e mau e dois deles não construíram suas casas corretamente e o lobo soprou e derrubou a casa dele, sabe? Mas aquele que construiu a sua casa na rocha ele a fez forte e o lobo bufou e soprou e ele não conseguiu derrubar a casa dele. Se você construir a sua vida e a sua casa com a palavra de Deus o inimigo não será capaz de destruí-la. Deixe-me dizer algo Deus te ama muito. Talvez ninguém nunca tenha dito isso a você mas eu estou te dizendo hoje que Deus te ama muito mesmo e que você é muito especial para ele. Deus te ama Deus te ama